Filho Sem saber o que fazer Oh, filho Eu sei o quanto que tu tens chorado Coração amargurado Só pensando em desistir Filho Provações piores tu passaste E o meu nome não negastes Eu vi tudo acontecer Sabe, filho Nos momentos mais difíceis Quando já caído ao chão Eu levantei você Chora Chora um pouco mais O que Deus não resiste É perdente chorando Por isso, irmão, chora 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 um pouco mais Se você quer vitória Insista em oração De joelhos então chora Filho Saibas que conheço teus problemas Tenho visto teus lamentos E senti a sua dor Oh, filho Mais do que esta dor eu subordei Na angústia eu fiquei Desamparado e só Oh, filho Ganhei uma coroa de espinhos Ganhei uma coroa de espinhos Numa dura cruz morri E o meu sangue derramei Sabe, filho Por tua causa eu sofri Sou teu Deus Confia em mim Nunca te deixarei Chora Chora um pouco mais O que Deus não resiste É perdente chorando Por isso, irmão, chora 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 um pouco mais Chora Se você quer vitória Insista em oração De joelhos então chora 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 um pouco mais O que Deus não resiste É perdente chorando Por isso, irmão, chora 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 um pouco mais Se você quer vitória Insista em oração De joelhos então chora 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 Chora